Pessoal, notícia muito urgente. Em votação no STF, ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça agem em conjunto contra os demais ministros. Então, em votação na tarde desta última sexta-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar um recurso da deputada federal Carla Zambelli de ter de volta o porte e o posse de armas. Relator do caso, Gilmar Mendes, votou pela rejeição do recurso que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Então, mas os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram da decisão fazendo fortes críticas aos demais ministros. Ao concordar com um dos argumentos apresentados pela defesa de Zambelli, Nunes Marques disse que o STF não tem competência para julgar o episódio porque não há qualquer relação de casualidade entre o crime a ela imputado e o exercício de sua atividade funcional. Ele lembrou que o próprio STF já decidiu que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E no caso de Carla Zambelli, o fato de ser deputada e da discussão que motivou o episódio ter sido relacionado à eleição não bastam para justificar a competência do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, em suma, embora a conduta atribuída à agravante tenha sido cometida durante o exercício do mandato, ela não foi praticada em razões de suas funções parlamentares, o que afasta a competência desta corte. O suposto crime, portanto, é de competência da justiça comum, no caso, a do Estado de São Paulo. Então, André Mendonça acompanhou o voto de Cássio Nunes Marques. Então, pessoal, mesmo sendo votos vencidos, Nunes Marques e André Mendonça defendem as suas prerrogativas. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe. E, por favor, se inscreva no canal, curte e compartilhe.